A CIDADE NO BRASIL PASSA É CURRIDA A CIDADE NO BRASIL 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 A pessoa acredita mesmo quando ela olha, ela olha, se entusiasma mas quando ela acredita É quando vê começar a botar de pé as coisas, né? E hoje a gente vendo, colocando de pé, a gente podendo ver ali a última fase do gramado da terra pra poder preparar, começar a plantar o gramado, né? Quer dizer, é um avanço muito grande que começa a ficar muito próximo. Então assim, acho que a gente vive um grande momento e que o torcedor tá muito animado, sócio. Mas é isso aí, essa história bem contada, acho que é muito bonito. O que o Pedro fez, que a prefeitura participou, eu acho que é espetacular. Essa obra, quando essa história for contada, vamos dizer assim, pra ficar na história, né? No livro, de uma maneira organizada, vai ser muito bacana. Porque já teve parte do aterro que era de madrugada, é a obra do... O Pedro Antônio é o 24-7, né? 24 horas, 7 dias por semana. Então assim, eu acho que ela tem uma história bem bonita. O presidente tinha uma luta obstinada no seu plano de candidatura dele de fazer o CT do Fluminense. Eu era dono do Banana Golf, ele me procurou, conversarmos, conversarmos. Era um lugar fantástico, era uma viabilidade, mas ele tinha uma preocupação. O que eu faço, eu entrego. O que eu compro, eu pago. Essa responsabilidade, essa honestidade, essa integridade, que fez com que ele não comprasse o Banana. E tem que ter gente lutando pelo Fluminense, tem que ter eles lutando pra sequência de sonhos. Sonhos que não podem ser simplesmente sonhos, tem que ser uma realidade. Logicamente, entre o sonho e a realidade, teve uma pedreira dele conseguir a área. Conseguiu gratuitamente, com o apoio da Prefeitura, isso é fantástico. Desenvolvendo o esporte, a qualidade do esporte. Isso vai puxar todos os times do Rio de Janeiro, puxar o futebol do Rio de Janeiro. Eu jamais estaria envolvido se não fosse o caráter e a obstinação dele por ajudar o Fluminense. Obrigado.